O trabalho de Dilma está em todo o Brasil. Minas Gerais. Com Dilma foram concluídos o BRT MOVE, a Via 210 e o Boulevard Arrudas Tereza Cristina Pedro II. E iniciadas outras grandes obras, como o BRT da Pedro I, a Via 710 e a tão esperada duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Dilma também já garantiu recursos para a expansão do metrô e a modernização do anel rodoviário. Com o Mais Médicos, Dilma levou 1.235 profissionais para 463 municípios, beneficiando 4,3 milhões de mineiros. E com o Minha Casa Minha Vida, entregou mais de 211 mil moradias. Outras 137 mil estão em construção. Dilma também criou 15 novas escolas técnicas e 5 novos campos universitários em Minas. Garantiu mais de 15 mil bolsas no exterior com o Ciências Sem Fronteiras. Beneficiou 384 mil jovens com o ProUni e o Fies. E abriu mais de 382 mil vagas nos cursos do Pronatec. Isso sim, é compromisso com o Brasil e com Minas. Mais mudanças, mais futuro. Dilma Presidenta. E aí Obrigado.